Olá meninos, olá meninos, mais um dia com o LivaCity Biaaaah, vamos testar com o microfone, coloquei bem do lado da bochecha aqui, porra, está difícil de arranjar uma posição legal para esse microfone, estou usando um bitelão, que eu fiz uma gambiarra com o microfone do da céu, então está dando uma gambiarra aqui. Então estamos indo ali na Pontifícia, não Pontifícia não, Centro Politécnico do Pé né, fazendo uma manutençãozinha ali de equipamento, véi, que loucura lá, que tempo lindo, final de semana é a chuva, dia de semana lindo, não é sacanagem isso? É uma puta falta de sacanagem, meu irmão, tá louco, estamos aí, curtindo mais um dia, e eu estou testando resolução 4K na Hero 4, consumo de memória é pouca, como meus vídeos são curtos, não vale a pena testar em 4K e ver como vai ficar, Só que vai demorar pra caralho pra renderizar os vídeos, cacete, porra, véi, pior lugar pra você vender balinha, véi, passa a moto pra caralho aqui. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu vejo ali na frente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho